Oito anos tenta igualar o jogo, tirar os espaços do Corinthians, principalmente... Carlos joga a bola por dentro, Everaldo, Everaldo no Luan, Luan domina, faz a finta, tenta jogar para a esquerda... Na próxima rodada, o Novo Horizonte... Tino pega a Ferroviária, sábado 4 e meia, no domingo às sete da noite tem Corinthians e Ituan... Aí Luan, arranca... Sábado pelo tempo, cara... Fijo... Luan... Chegou a marcação do Ellington... Tocando abaixo... Pedrinho tocou na bola pela primeira vez... Luan... O Pedro Henrique... A bola caiu no pé do Luan, aqui pelo lado direito... Limpa, vem para cima do Daniel Alves... Tenta o passe... Tentou ficar com a bola, foi para o chão... Abitrava muito próximo ao lance... Diz que não foi nada... São por 2 a 0... A bola tocada ali para o Luan... Tenta se livrar ali da marcação... Vai tentando ganhar espaço... Chapéu... Faz forte... Dozelli ajeita para a chegada do Luan... Luan tenta dominar... No meio de dois... Cheita lá atrás o Bruno Alves... Luan colocado o Daniel... Alves para a lateral... E continuaria com o jogador enfiado entre os... Entre os zagueiros do Correio... Olha o Luan... O Luan... Tenta dominar o Arboleda corta... Abriga o Everaldo... Outra vez o Luan... Foi para o chão... É falta em cima dele... Finalizar... Porque ele consegue criar esse espaço... Pela velocidade que ele tem... De receber uma bola na frente... Receber uma bola... De uma bola entre os... Defensores... É... É... Adversários... O que o Janderson precisa é melhorar... É o fundamento de finalização... É a finalização dele... Que é nesse 15... Ele ainda não... Não consegue ter... Um êxito muito alto... Ele não consegue ter uma boa finalização... Mas por ser um jogador rápido... Tem que trabalhar isso... Porque vai ter oportunidade... Não só no Corinthians... Mas durante a... Carreira dele... Pela característica que ele tem... O Corinthians tem a faixa de bola com o Arauz... Arauz a direita... Vai inventar o Fagner... Tudo bom... Consegue... Pusto bom passe... Luman... Domina... Espera a passagem do Fagner... É quem mais criou... Porto... Lucas Piton... Já na conta do ano... É quem bateu esse campeão... Levantou a bola na área... Johnny Gonzaga... Toma com o Everaldo... Desarme da bola... Luan... Lá dentro... Traz o gol... Antes... Mas não tá achando lugarizado... Olha o Luan aí... Tentou o passe... A bola sobrou pro Mosaic... Já na verdade... Já na verdade... Já na verdade... É... 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 Foi importante... 45 minutos por isso... Pra assimilação dos jogadores... Valeu nessa lanta... Aqui... Contra-ataque do Grêmio... Com o Luan... O Grêmio vai no contra-ataque... Com 5 jogadores... Hever vai no combate... A bola chegou... Pro Tassiano... Cruzamento de longe... Era pro Mocelli... Pela de cabeça... Pena... Sobra... Vai... A manançada pelo Tantino... Guijo... Sobrou pro Luan... Gente... Teve uma queda de nível... Foi o técnico do jogo... Início do segundo tempo... E aí... Passa... O Corinthians insiste... Luan... Wagner Love... De novo pro Luan... Ele tentou direto... Pro gol... E meteu pra fora... Macho... Luan pode pegarle... Está marcado... Luan... Aqui se defende Eberaldo... Eberaldo... Giro de Eberaldo... Base... Eberaldo... Luan... Luan por adentro... Luan... 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 E o remate afuera... Luan... Eberaldo... Faz o corte... Pra cima do Pacheco... Ajeita a marcação... Suéreton tira... Mas a bola... Volta pra... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tá fogo... Nós tivemos também na sexta... O Bragantino goleando... Agua Santa por 4 a 0... Saída do Luan... É... É o palavrão... O time jogar... É os jogadores pra executar bem... Essas... Essas funções... Aí o Fagner... Põe a bola na direita... Pra Luan... Chegou na área... Põe a bola na direita...